De novo É para ir para baixo não Maldição É para ir para o Otto Tem como eu botar para botar para baixo Para desviar do negócio Tem como eu botar Meu Deus, calma, eu quero voltar e pegar os secrets Certo Ah, como é que eu ia saber, velho? Certo Wait, what? What? Wait, what did I just do? Did I just stab myself? What did you do? I don't know I thought I had an item in which You want me to go Arroz arriba gamers, arroz arriba Con a puta música, tío Autêntico momento gamer, eh? Uff Genuíno momento gamer Atentos, eh? Assim cojo as minorias Assim cojo as minorias Eu sabia que os Que os Os bagulhozinhos desaparecia se eu morresse ali Porque eu falei Eu tinha acesso a beta e alpha do jogo Eu sabia que ali bugava E eu não falei para os devs Porque eu queria manter isso no segredo Para Exploitar isso na live Ah, mano, eu sou o Demi Eu sei lá Eu não sei nem o que falar mais Pera Eu libertei as correntes O que acontece? O que que foi que eu fiz? Vale, e isto conecta con isto Pero e agora que? Ua, perdidísimo ahora, eh? Bueno, no tenia que haber bebido eso, pelaos No, tenia que haber bebido No, todo, todo Y asi los tuneas Diz que si El especial en un escudo Queria ver, queria ver Vale, vale, vale Vamos a ver que hay para aqui arriba Yo todo es probar, todo es probar tío Vale, comenta que no pierdes almas con el tema de morir y tal Oh! Ya yo te diré que yo y los putos que se senta Puto Amo Puto Amo Com vocês, menores Mazarrajota Jota